Dizer o que eu posso dizer Estou cantando agora pra você Ouvi com outra pessoa E às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saibas Entre lesões, emoções, a saída A fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sente o que eu posso Sente se em um segundo Tudo acabar Eu não vou ter como fugir E às vezes acho Que não sou o melhor pra nós dois E às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saibas Entre razões, emoções, a saída Pra fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Se não agora, depois não Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar